Olá pessoal, bem-vindo ao canal Elétrica Rocha, pessoal vou fazer um serviço aqui nesse apartamento vou pintar essa parede, olha como está tudo descascado, tá vendo? vou também embutir esse fio aqui da TV, para que pegue atrás da TV, tá? vou tirar esse aqui atrás, vou fazer tomada e o fio da antena, vou tirar essas coisas aqui que está mostrando, tá vendo? isso aqui vai ficar embutido dentro, a canaleta aqui eu vou tirar fora, eu vou quebrar para chumbar um conduíte, tá? vou tirar todas essas coisas aqui agora, aí, deixa eu tirar aqui, já desencaixar, né? pronto, eu vou trocar esse espelhinho também, trocar essa tomada vou fazer tudo embutidinho para não ficar com essa canaleta aqui, fica feio, ó, mostrando, tá? aqui está, tinha as umidades aqui também, ó vou pintar essa parede toda também aqui só daquela viga para cá, ó, daquela coluna, né? essa coluna, essa coluninha aí, ó pintar aqui e pintar essa cinza aqui toda, ó, tá? para não dar diferença aí eu vou embutir aqui esses, esse conduíte aqui, tá bom? já está aqui o material, aqui também já está tudo coberto as coisas, ó cobrir com a lona e aqui está o material que foi pedido, ó o espelhinho e pedi 4x4 e trouxe 4x2 tomada completa outra tomada completa, ó aqui eu vou colocar uma atrás da TV e a outra e a outra é para colocar aqui, ó uma caixinha 4x2 que é para chumbar lá na TV, tá? um fita isolante deixa eu ver o que mais o fio para fazer a tomada, ó ele trouxe azul aí tem o conduíte trouxe muito conduíte, ó para colocar ali, tá? e o fio da antena trouxe um fio de antena para colocar lá também vou ver se qualquer coisa eu uso esse preto mesmo que é melhor, tá? aí aqui está o gesso que é para chumbar o conduíte massa corrida da coral e a tinta também da coral, tá? agora que está a ferramenta então, pessoal vou quebrar aqui para embutir e mostro para vocês depois, tá? um abraço a todos por enquanto pessoal, já quebrei tudo aqui coloquei dois conduíte, ó veio colocar um só mas vou fazer eu dar uma antena separada aqui para não passar junto da elétrica, tá? aí coloquei aqui na caixinha que vem para a antena, né? e o outro vem aqui para a tomada, ó aí eu quebrei e veio os dois juntos aqui, ó agora eu vou chumbar a caixinha a caixinha, pessoal vou colocar uma só porque aqui vai sair o fio para a tomada e o fio da antena sai aqui, tá? aí já vai para trás da TV então eu coloquei uma caixinha só para não ficar chumbando duas caixinhas, né? não vai dar interferência porque é só um pedacinho de fio aqui que vai sair para trás da TV e o outro vai ficar aqui na tomada, tá bom? então agora é só chumbar aqui já está já fiz todo o barulho que tinha que ser feito, né? já está aqui toda a baguncinha, ó ainda bem que ele comprou bastante conduíte eu falei que tinha comprado muito mas foi bom porque aí eu coloquei dois conduíte que eu ia fazer um só e eu ia colocar um conduíte só, no caso aí eu ia quebrar daqui para cá para essa caixinha, ó colocar um pedacinho de conduíte até aqui aí daqui vinha nesse aqui subindo para aquela caixinha lá mas aí para não ficar elétrica junto aqui, né? para subir junto eu resolvi fazer separado, tá? e como ele trouxe bastante conduíte foi melhor ainda agora eu vou chumbar com gesso então está aqui o gesso, ó eu vou preparar ele limpar aqui tudo e começar a chumbar aí, tá? fazer o fechamento daqui da caixinha e aí depois pegar a espalda e raspar essas paredes aqui, ó para dar para essa massa corrida, tá? olha só tem que raspar tudo, ó vou raspar tudinho aqui ó olha só ó viu? está saindo os pedaços, ó vou passar a massa corrida dar acabamento bonitinho para pintar, tá bom? eu vou fazer o chumbamento aqui agora olha só o que está fofo, pessoal tem que tirar as coisas senão quando passar a tinta estufa tudo não fica um serviço mal feito, né? tem que raspar tudo isso aqui, ó olha só aí, ó o que for sair tem que raspar sem dó mesmo não que gasta mais massa corrida mas tem que tirar tudo senão é trabalho dobrado, tá? ó está saindo de boa vou raspar o que der aqui primeiro eu vou chumbar aqui, tá? chumbar já para ir secando aí, pessoal já chumbei aqui com gesso a caixinha está chumbada, tá? aqui está o suporte para a TV já está os dois conduites aqui dentro da caixinha, ó nem parece, né? que foi quebrado e aqui, ó já está pronto também finalizado aqui também na outra caixinha, ó nem mostra o conduíte, né? passei gesso aqui, ó também nesse nesse canto aqui está tudo estourado aqui vou passar massa corrida agora vou dar uma demão de massa corrida aqui em tudo, ó esperar secar, lixar e dar mais uma demão, tá? que aqui como saiu a casca da tinta tem que passar uma massa para engolar aqui, né? então vou passar a massa e dar umas duas demão de massa aqui para ficar bom, tá? depois vou passar os fios aqui da antena e da tomada, né? puxar dessa tomada aqui essa tomada vai continuar só vou colocar outra nova, né? mas vai continuar a tomada aqui se precisar ligar alguma coisa e aqui o fio da antena também aí eu vou deixar embutido, tá? vou colocar o espelhinho cego aqui aí vai ficar bem acabadinho, pessoal vai ser pintado de gelo aqui vai sair esses cinza aqui, tá bom? então depois vocês vão ver aí o o final, tá bom? tudo de bom aí pessoal já passei massa corrida aqui já foi duas demão de massa já passei duas mãos porque eu lixei e ficou alguns defeitinhos, tá? então eu aproveitei e passei outra mão aqui de massa agora estou esperando secar até para passar a primeira mão de tinta, tá? fiz aqui também nos retoquinhos dos buraquinhos que estavam passei aqui também já está tudo preparadinho depois é só lixar e fazer a pintura, tá bom? e pessoal, já dei a primeira mão aqui de tinta tá vendo que ainda está meio manchado está meio manchado ainda aqui como é bem escura parece que não passou nada ainda vai mais eu acho que umas duas mãos para cobrir essa aqui é da mesma cor já está secando está ficando quase igual tá vendo? aqui, essa parede toda então onde eu passei massa dá para ver a diferença você está vendo o tamanho de tinta aqui ainda está molhado está vendo? já está cobrindo bem mais aquele azul bem escurão ainda está bem úmido ainda aqui também nessa outra parede ainda está bem molhado agora eu vou fazer o recorte aqui nos cantos eu vou passar o fio aqui para ligar as tomadas ele tinha como eu falei para vocês tinha comprado tudo o fio azul eu trouxe esse aqui o verde e um preto eu vou passar um azul um preto e um verde aí o que sobrar do azul eu levo para repor no lugar do que eu trouxe aqui lá é novo também então aqui tem o azul tem o azul o verde que é o terra e o preto aqui está vendo? então vai ficar tudo da mesma cor vou puxar lá para cima tudo da mesma cor e o fio da antena vou puxar ver se eu passo aquele preto mesmo para vir para cá que ele já está prontinho o cabo esse aqui já está com esse conectorzinho bom aqui eu vou passar ele por dentro aí também colocar o suporte da TV vou ver primeiro o resultado aqui da parede como é que vai ficar se vai precisar de outra mão aí só quando secar para ver isso aí pessoal olá pessoal estou passando o fio aqui da tomada que foi feita aqui então aí estou passando aqui um azul um preto e o verde que é para o terra vai sair ali naquela caixinha então pessoal como ele comprou só o azul aí eu peguei esse preto e o verde para passar que é para o restante do azul que sobrar eu levo passando aqui vamos ver se vai chegar ver se chegou lá cá já chegou aqui vou puxar ele aqui pronto não vou deixar sobrando muito não tá aí aqui vai ser ligado a tomada aqui e aí tem mais puxar um pouco mais para já ir direto na tomada aí aqui eu já peguei o azul aqui o verde aqui e já deixo as três pontas para colocar na tomada tá então deixa um pouquinho maior para eu fazer isso aí aqui eu descasco aqui com o descascador já coloco ele aqui e aqui eu vou passar o fio da antena também e aqui sobrou vou fazer o corte aqui agora né deixa eu pegar o aricate aqui eu vou cortar deixar um pouquinho só aqui pronto esse fio aqui eu vou levar aqui a sobra se eu usei o meu aí o azul eu levo tá então aqui vou ligar a tomada e vou passar o fio da antena que eu vou utilizar esse mesmo preto aqui que ele é um cabo bom tá ele comprou aquele branquinho mas como esse já está pronto e dá o tamanho vai ser utilizado ele mesmo já passei fita aqui ó na ponta para me passar no conduíte aqui ó deixa eu colocar aqui aqui ó tá vamos ver se chega lá pronto chegou aí aqui chega até a tv ó tá bom aqui eu já ligo ele direto aqui ó aí fica embutidinho vou colocar um espelho aqui não vai mostrar nada e aqui vai a tomada tá depois eu mostro para vocês aí vou fazer a instalação agora como eu falei eu vou cortar aqui descascar aqui ó para colocar esse fio azul o verde no verde aqui ó e o preto no preto tá vai ficar tudo da mesma cor aí aqui colocar a tomada aí pessoal como eu falei ó tá ligadinho já aqui azul no azul preto no preto e verde no verde já aí ficou as pontas aqui para colocar a tomada tá tá desligada a energia para não ter perigo né então um aqui tá as pontas para colocar a outra também aí eu vou fazer isso agora tá bom pessoal vou colocar a tomada agora a tomadinha que você vai ser colocada essa aqui de três pinos tá aqui com o espelhinho aqui a mesma coisa tomadinha simples de dez amperes tá vou colocar uma lá em cima e outra aqui embaixo tá bom pessoal já tá ligadinho aqui o fio tudo ó agora eu vou colocar ela no lugar aqui colocar o espelhinho colocar ali o espelhinho também ligar a antena tá colocar a TV no lugar depois eu mostro tá bom pessoal aqui ainda tá bem úmido ó ainda tá secando tá eu coloquei o ventilador cuidar da outra mão né eu liguei o ventilador aqui ó que é para ele ajudar a secar para secar mais rápido tá mas mesmo assim eu estou fazendo os acabamentos aqui ó eu coloquei a tomada no lugar aqui que já liguei o fio da antena né agora eu vou colocar essas coisas aqui para dentro assim ó e colocar só o espelhinho cego aqui tá aqui ó para dentro aí isso aqui deixa eu coxar um pouco mais pronto e chega até a TV ó já tá instalado deixa eu testar aqui isso aqui é um testezinho que a luzinha acende se ficar só azul é 110 se ficar azul e vermelho é 220 tá aí ó azul ó então é 110 tá essa aqui também ó tá na cara que é 110 porque é o fio azul que já estava lá né 110 ó funcionando tá bom deixa eu encaixar direito aí ó 110 acho que encaixar direito aqui também funcionando a tomada tá fazer as partes aqui de acabamento pessoal bem vindo a canal elétrica rocha pessoal finalizado aqui o serviço né e a pintura ó pintei essa paredinha lateral aqui aqui em cima essa toda aqui ó e aquela outra todinha lá também tá o varão ó com a janela tá foi pintada ainda tá um pouco úmido ali porque eu passei gesso e o gesso ele demora de secar tá mas tá aqui finalizado ó eu coloquei o ventiladorzinho aqui que é pra ajudar a secar ó já tá secando bastante só tem umas manchinhas de nada aqui agora ó agora tá já foi colocado todas as coisas no lugar né o espelhinho que eu falei pra vocês que é por 4x4 aqui pra esconder o fio da antena a tomada já tá funcionando aqui ó com o ventilador pra ajudar a secar aqui a parede e a tomada aqui da tv que foi instalado lá ó já sai tudo lá atrás como vocês viu aí no início foi quebrado aqui né aqui ó é a marca do gesso que foi passado ó que o gesso demora de secar tá então eu coloquei o ventilador aqui pra ajudar e já secou bastante ó tem essas manchinhas aqui algumas manchinhas aqui ó mas com o ventilador ele seca tá então agora tô você viu a tv aí já tá ligada né aqui ó coloquei a tv aí né a parede a parede toda era de outra cor você viu demorou pra finalizar aqui pessoal que aqui foi dar 3D mão de tinta tá que era uma parede muito escura agora tá finalizado nem parece que foi quebrado aqui ó né pra chumbar aqui a caixinha ficou tudo embutidinho ó já organizei todas as coisas no lugar aqui ó a cama aí essa parede aqui pessoal não foi pintada ó essas duas aqui porque vai pintar depois que essa parte aqui é que tava com problema nesse canto aqui de infiltração mas foi resolvido já juntei o banheiro lá do outro lado tá agora não tá mais passando água então essa marca d'água aqui é do gesso que não secou passei massa antes tá passei massa corrida antes nem de secar por igual é total né então é isso aí pessoal muito obrigado a todos aí pelo apoio de sempre tá seja bem vindo a todos que estiverem se inscrevendo no canal que estiver chegando por agora seja todos bem vindo um abraço a todos os inscritos fiquem com Deus tá obrigado aí pelo apoio de sempre pessoal tudo de bom tchau